A gente sabe se tem inteligência mercadológica pelos convites recebidos, pelas recomendações e por nossa presença no mercado. Uma pessoa que desenvolve esse tipo de inteligência, que está associada à descoberta de trabalho, descoberta de emprego, descoberta de negócio, é um jeito diferente de pensar, um jeito diferente de ver, de ouvir e de falar. Nós todos profissionais estamos no mercado de trabalho e nós dependemos do outro para exercer a profissão, para ter trabalho e para ganhar dinheiro. Então se nós desenvolvemos um pensamento mercadológico, temos um olhar diferente, uma audição atenta e sabemos conversar com as pessoas induzindo a percepção do valor do seu trabalho, nós temos inteligência mercadológica. Para saber se tem ou não, é saber quanto você é conhecido, porque você precisa ser conhecido e lembrado do mercado. Se você é um ilustre desconhecido, a sua chance é pequena e também eu quero enfatizar que a pessoa com inteligência mercadológica não tem preconceito em relação a vender, vende com naturalidade, acha normal vender o seu serviço. Se você acha feio, se acha que não pode aprender a vender, o seu nível de inteligência mercadológica é baixo. Então cuide disso para que você adquira a condição de gerar trabalho e renda e aproveitar as boas oportunidades que estão aparecendo em 2019. Fobridade II A da